O programa desta quinta-feira continuando aqui é o terceiro bloco, você pode participar com a gente, manda aí sua participação, sua opinião, sua demanda do bairro, política local, estadual, nacional, você já sabe como é que funciona o programa aqui. A gente tem umas notícias aí que estão bombando nas redes sociais sobre política nacional, governo federal, mas antes vamos mostrar aqui mais um bloco criado lá na Câmara de Mossoró. Pois é, Carol, a gente tem acompanhado de perto aí a repercussão dos vereadores aqui de Mossoró, agora com essa criação deste novo bloco, os vereadores Zé Peixeiro, do PP e de Didi Arnoldo, Republicanos, protocolaram na quarta-feira a criação de um bloco parlamentar na Câmara Mossoróense. O bloco da minoria foi criado nesta quarta-feira na Câmara de Mossoró. Agora ele compõe a casa, além do bloco governista e o da oposição. Com a composição, eles terão direito à fala de líderes nas sessões plenárias e mais espaço para expor posicionamentos e ações. A gente está muito regrado aqui dentro, alguns colegas com bastante voz, uns batendo e falando coisas que, dizendo que a gente não tinha feito ao longo desses anos. E a gente quer mostrar os projetos que a gente, esses quatro mandatos que a gente tem dentro dessa casa, mostrar o que a gente vem fazendo. É um bloco de oposição, afinal? É um bloco de independência, deixando bem claro que a oposição já tem ao lado dela e a gente está no bloco de independência, ganhando voz na casa e vez para representar aqueles que não têm voz aqui dentro dessa casa, que querem brecar, infelizmente. O bloco fica criado, mas os vereadores ainda vão entrar em acordo sobre proporcionalidade de espaços nos expedientes. Ainda assim, o vereador Didi de Arnor diz que o objetivo é liberdade. A necessidade aqui mostra que nem eu, nem tanto o vereador Zé Peixeiro, teme ou tem rampa-preço com alguém. Se a gente vai para um lado, é mandado. Se vai para o outro, tem que seguir uma observação. Então, na minha observação, aqui dentro eu sou livre. Se for o projeto que vem beneficiar, eu vou voltar. Eu acredito que a observação do vereador Zé Peixeiro seja a mesma. Aqui dentro, agora com essa criação do bloco, a gente vai passar até mais voz que não tinha. E quando tem de uma parte aqui, acontece dessas coisas. Se a gente for aqui trazer uma reivindicação de certo bairro e citar o nome da administração, se não apanhar é porque tem que ficar calado. E se rebater, é ruim a coisa, porque aqui dentro acontece isso. Se fala em ditadura, aqui dentro pode puxar um pouco o que está tendo aqui. Não pode trazer reivindicações, problema da cidade, para cá, para dentro e falar da gestão, não. Você pode trazer e dizer que está ruim, mas foi da gestão passada. Se falar dessa aqui, o cantão pia. O cantão pia, viu, Vanuvi? E quando o cantão pia, é o que o negócio está ruim, viu, Carol? O cantão não pode piar, não. Pois é. Está ali dizendo que agora vai ter liberdade. Então, vamos acompanhar. Para a oposição, é muito positiva a criação desse bloco, porque vai ser um espaço a mais de fala e que provavelmente é sempre com posicionamentos críticos em relação à bancada governista e a gestão municipal. Para a oposição vai ser muito bom. É um espaço a mais. Pois é, Carol. Mas eu acredito que precisa também haver uma certa ponderação na bancada de minoria, porque vai ter voz. E se tem voz, vai ter espaço de fala. E o que a gente não quer ver no legislativo municipal é o que a gente já observou nesta legislatura, nas legislaturas passadas, que é aquele bate-boca desnecessário. É preciso haver o diálogo, é preciso haver o espaço de fala para ter ali o conhecimento da população, para ter registrado no legislativo. Só que briga, Carol. Isso aí a gente não quer ver, não. A gente quer ver o bom diálogo e o problema sendo debatido de forma a resolver determinadas situações. Essa fala do vereador dizendo que não pode dizer nada o que acontece de ruim da atual gestão, só da gestão passada, isso realmente é algo que foge do entendimento da boa política. Pois é, a gente trouxe nesses dias uma reportagem só mostrando o nível das brigas ali na Câmara de Mossoró. É fácil. Você chega, faz algumas imagens e já consegue pegar muito material para esse tipo de assunto. Infelizmente, a gente mostra aí como é o perfil ali da Câmara, como é que tem sido o perfil em relação a isso. É preciso elevar o debate, sim. A qualidade do debate na Câmara de Mossoró atualmente não tem sido das melhores. Carol, e observando o quadro nacional da política, a gente tem aqui a informação de que houve debandada no Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes. O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram exoneração de seus cargos nesta quinta-feira. A informação foi repassada pelo próprio Ministério da Economia através de uma nota divulgada no início da noite de hoje, onde o ministério disse que eles deixam os cargos da secretaria, dessas secretarias, e serão substituídos pela adjunta do Tesouro, a Gildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro, o Rafael Araújo. Então, inclusive a nota afirma que é a saída por uma questão pessoal de cada um. Mas a gente sabe que existem ali situações dentro do Ministério da Economia com relação ao Auxílio Brasil, a questão do furo, do teto, dos gastos, enfim, muita coisa acontecendo. Pois é, a própria inflação, uma crise estabelecida ali dentro do Ministério da Economia que está comprovando aí, que está se comprovando através destas debandadas que a gente tem registrado. Carol, em outro ministério também a gente teve aqui acesso à informação. Deixa eu só pegar aqui no meu bloco de notas, teve também uma outra debandada, viu? O secretário de Petróleo e Gás pediu demissão também hoje. A pasta não informou o motivo do pedido de exoneração, nem o substituto para o cargo, apenas que o secretário irá para a iniciativa privada. Então, eu vou só confirmar aqui o nome, o José Mauro Coelho, que é o secretário de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Então, realmente, hoje não foi uma quinta-feira boa aí para a equipe de Paulo Guedes, também do Ministério de Minas e Energia. Tá aí, então. Foi, inclusive, muita surpresa em relação ao Ministério da Economia, viu, Vonúvio? Até a imprensa nacional ainda não sabia o que analisar em relação a isso, mas é que tem muito plano para a manga ainda. Amanhã, isso deve ser muito desdobrado durante o dia, você vai acompanhar certamente. A gente tem aqui uma participação. A pessoa está... O Luiz Aires, é o Luiz Aires que está aqui falando. A doutora de Santa Cruz. São 10 anos que está inacabada a obra. Temos problema com falta d'água em Mossoró. Pois é, tem muita coisa ainda para ser feita, Luiz Aires. E muita dificuldade em relação a esse abastecimento d'água. E aí eu pergunto a Sérgio Freire, em relação a essa agência reguladora que o senhor defende, o que foi que foi debatido em relação a isso na audiência pública? O que é que é preciso para instituir essa agência? Bom, como nós trouxemos muitas informações, eram muitas informações, A grande maioria que estava lá presente não tinha conhecimento desses gargalos que existiam. Achava que o único problema era a dificuldade de fornecimento da água contínua. E nós trouxemos muitas informações. Então, eu entendo que eles vão ter que digerir, mas senti a preocupação dos parlamentares que lá estavam, a grande maioria, e ficaram perplexos com as informações que nós trouxemos. E a agência reguladora, ela pode ser através de um ato do poder público municipal, que tem previsão já lá no contrato de concessão, onde cidadãos poderão participar dessa agência reguladora. Essa agência, ela acontece aí no país todo. Em municípios que têm portes maiores, eles adotam a questão da agência reguladora, não só para fiscalizar a parte de infraestrutura, mas inclusive a formação tarifária. Porque essa formação tarifária, ela é formada por três grandes vertentes, que é a captação, a distribuição e a manutenção. Então, quando você paga a sua água lá, você vai ver que aquela tarifa, ela veio informada, composta por essas ações. E aí, além disso, tem a questão da contribuição do esgoto, que aqui em Mossoró é 70%. A gente tem acompanhado as questões que envolvem o sindicato, as demandas, o senhor citou algumas aqui, inclusive, perante ao município de Mossoró. Mas na parte econômica, que existia uma boa perspectiva, já a partir de 2018, quanto ao avanço de novos empreendimentos aqui para Mossoró, ao reaquecimento do setor. Como é que o setor enfrentou ao longo desses últimos anos, inclusive a pandemia, tendo em vista essa perspectiva positiva e todo o problema econômico que a gente tem enfrentado no país? Bom, por incrível que pareça, o período da pandemia, a Constituição Civil conseguiu se sobressair em detrimento das demais economias. Principalmente o ano 2019, o segundo semestre, e também o ano 2020, foram muitos negócios que aconteceram. Até porque passou a se valorizar a casa, as pessoas tinham a casa apenas para pernoitar, não era o primeiro pensamento de consumo. Então, nós perdíamos aí para o sonho da viagem, para o carro, e a moradia vinha sendo deixada em segundo plano. E essa cultura mudou com a pandemia. As pessoas foram, de certa forma, obrigadas a ficar em casa e a despertar como é importante você morar bem. Então, nós tivemos um aquecimento na Constituição Civil. No entanto, nós fomos bastante impactados pela inflação. O aumento de insumos acarretou uma grande dificuldade, porque eles subiram de uma forma exponencial que nós não estamos conseguindo, não se consegue, por uma questão de mercado, de repassar esses custos ao consumidor. Então, nós entendemos que os próximos empreendimentos, lá na frente, nós não vamos ter como segurar mais esses aumentos. E há uma tendência, sim, de aumento na habitação, nos imóveis. Isso, se permanecer como está, nós temos itens, insumos, na Constituição Civil, que subiu mais de 100% em 12 meses. E eu cito aqui o caso do aço, por exemplo, que subiu mais de 120%. Então, isso impacta diretamente. Nós poderíamos ter uma situação bem confortável. No entanto, em função dos aumentos dos custos, dos insumos, nós temos sido bastante pressionados. Então, a perspectiva de recuperação, e aí, nesse caso, pelo que você fala, se não tiver, vai ser repassado para o consumidor. É isso? Infelizmente, nós teremos que repassar, porque isso é uma conta simples, aritmética. Você tem um custo de produção, tem que ter alguma coisa para que nós possamos oferir lucros e passar para o consumidor final. Infelizmente, isso é uma cadeia, deságua no consumidor, naquele que tem a necessidade de ter sua moradia. Então, nós acreditamos, se essa política econômica, se a instabilidade, continuar com essa instabilidade econômica de aumento de preço, logo, logo, nós teremos aí aumentos bem significativos na construção civil. O senhor ouviu agora uma notícia em relação ao Ministério da Economia e, justamente, são instabilidades da própria política, a política administrativa ali no governo federal. Qual é a avaliação que o senhor faz da gestão econômica pelo governo federal? Bom, acho que o nosso grande problema é a crise política, não é nem econômica. Obviamente que uma coisa está diretamente ligada. A economia poderia estar em céu de brigadeiro. É bem verdade que a pandemia impactou demais. Nós estamos falando de um caso fortuito, de força maior que ninguém, esperava que nós fôssemos acomodidos da forma que nós fomos. E não foi só o Brasil. Foi o mundo todo que experimentou uma situação que jamais havíamos experimentado. exceto outras lá atrás, mas bem diferente do que nós experimentamos hoje. Então, a crise política tem sido o grande problema. Esse tem sido o grande problema. E aí, tratar da economia, nós precisamos primeiro salvaguardar a questão política. E daqui para frente, eu acho que vai ser essa polarização, como vocês disseram aí, entre o governo Bolsonaro e o possível candidato Lula. Eu não vou fazer aqui preferências, eu acho que não cabe. Eu entendo que o governo federal é bem intencionado, mas falta se comunicar melhor e ter mais equilíbrio em alguns posicionamentos que poderiam ser, não do presidente, mas dos seus assessores, que poderiam fazer esse papel, ao invés do próprio presidente estar tomando as rédeas de se manifestar. O setor da construção civil é muito importante para a economia, né? Inclusive, era tido ali como realmente a forma de alavancar o retorno econômico positivo do país. Em nível de Estado, em nível nacional, setores ligados à construção civil, tem se mobilizado também? Tem falado? Tem reivindicado? Sim, tem. Todos os setores aí, eu acho que nós temos aí, de forma uníssona, todos têm buscado melhorias e tentando nos unirmos para que possamos sair juntos dessa dificuldade. Ninguém vai sair sozinho dessa crise que nós experimentamos. Todos vamos ter que cumprir. o nosso dever de casa, nos unirmos para poder passar por esse momento. Eu entendo que o momento agudo já ficou um pouco mais atrás, mas tem sequelas que precisam ser resolvidas. E elas só se resolvem de forma unida, todas as classes unidas, buscando um novo horizonte, mas cada um fazendo o seu dever de casa, sem estar impondo responsabilidades a terceiro. Eu acho que cada um tem que fazer o seu papel, tem que cumprir o seu papel. A gente tem aqui algumas pessoas participando, dizendo, Batista de Santa Delmira, diz que paga uma água muito cara, tem serviço de péssima qualidade, defende privatização. Para agradecer, aliás, aqui ao Evânio Araújo, pela participação. Temos também a Abolição 5, não tem o nome. Damião Sandro está dizendo, eu acho que a falta d'água em Mossoró é a mesma para a população e para a construção civil. A CAERN não investe mais, não acompanha o crescimento da cidade. Muito obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigada, Sérgio Freire, pela presença. Obrigado, Carol. Obrigado, Vanuvi, a todos que nos assistem. É sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês e nos colocamos à disposição para sempre que for para discutir sobre o desenvolvimento da nossa cidade. Você é sempre bem-vindo, Sérgio Freire. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite, ao vivo, aqui na TCM HD. Uma ótima noite e até lá. Uma ótima noite.